Ainda tem profeta de provar que é a paz. Agora eu me levanto aqui com o time irmão, que mistério é esse, viu? Cadê minha esposa? Meu amor, eu já vi um negócio desse aqui? Eu acho que é bom. Pastor, faz um pouco aqui. Olha só, tem até gotícula. É, não tem, não tem, não tem, tem até óleo mesmo. A mão dela tá cheio de óleo. Olha aqui embaixo, aqui pra mim, Jesus. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. Está aí, né? Eu vou simplesmente assoprar. Mas por que assoprar? Quando Deus fez o bonequinho de barro e foi da vida para ele, o próprio Deus veio e assoprou sobre as marinas e trouxe um fôlego de vida. E aquele que estava caído levantou. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é que Deus trabalha, essa é uma igreja onde que você vê milagres. O que é pior agora na sua vida, você vai vir a se desperdicar no milagre acontecer da justificação. Somente aqueles que entenderam, somente aqueles que entenderam, eu vou ministrar sobre a sua vida, oh, minha querida, esqueci de você, oh, eu só tenho lá Jesus fechado, esqueci como é que está na vida, brincadeira, e ela também, não? Jesus, sobre a vida da sua filha, Deus, eu quero que o Senhor transforme, fortifica, que ela tenha a maior virada da vida dela e que este ano de 2009, Senhor, que ela entra com o pé direito para a honra e glória do que o Santo nome, glória a Deus, a igreja glorificada, e a sua atenção, você vai vir aqui, você vai depositar aqui no altar do Senhor, e aqui é onde vai acontecer a multiplicação, Deus, 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 Ele vai honrar a sua fé, Deus, Ele vai honrar a sua fé, Jesus, aqui está o meu exato e o meu sacrifício, Deus, Deus, mil vezes mais, Senhor Jesus, mil vezes mais, Senhor Jesus, mil vezes mais, Senhor Jesus, mil vezes mais Eu prego aquilo que eu vivo E eu vivo aquilo que eu prego Quem lembra da primeira vez A primeira vez que eu vim aqui nessa igreja Não era aqui, era lá Foi o F que era o nome do transporte Que me locomoveu da minha casa Até a igreja Era um busquinha Mas a gente fala que nós temos que ser filhoso Que me locomoveu da minha casa Que me locomoveu da minha casa E eu não tenho que ser filhoso